Há exatamente um ano, nossa equipe esteve na rua Nargem Burjaili, no Valassu, com alguns de seus moradores. E de lá para cá, a situação não mudou. O senhor desce a rua com bastante dificuldade, mas não tem outro jeito. A situação não é complicada apenas para ele. Sem calçamento e bueiros, a enxurrada abre caminhos, impedindo que os moradores tenham facilidade de entrar e sair de suas casas. Basta chover um pouco que a rua Nargem Burjaili fica intransitável. Além disso, o mato toma conta de lotes e até mesmo da via. Quando chove, fica terrível. Espero de calçar ela. A gente espera, né? Não é de hoje que os moradores aqui da rua Nargem Burjaili esperam por melhorias. Há cerca de 10 anos, um deles já havia feito um protocolo na prefeitura solicitando que o calçamento fosse feito. Até o momento, nada aconteceu. Com isso, apenas um trecho da rua começou a ser calçado há cerca de dois anos. Mas os trabalhos pararam por aí. A sobra do material utilizado para o calçamento da rua São Sebastião foi aproveitado em poucos metros da rua Nargem Burjaili. E não adiantou muito. Desde 2002, os moradores esperam pelo calçamento da via. Há baixo assinado, ofícios, encaminhamento de deputado. Eles já tentaram de tudo. E o calçamento que foi falado, devem ser falado desde 1999. Inclusive, teve um ofício que pediu, eles falaram que ia calçar em 2002. Também não calçaram. E o calçamento que foi falado, devem ser falado, devem ser falado, devem ser falado, devem ser falado. E o calçamento que foi falado, devem ser falado.